Música Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. Espírito Santo, onipotente, iluminei nossa mente, nosso coração, para que as palavras do Santo Evangelho recaiam em nossa história, em nossa vida. O Senhor que nos alimenta diante da encarnação de nosso Filho, para que assim neste mistério possamos contemplar e bem preparar para se lembrar do mistério do Senhor. Rezemos juntos a oração do dia. Senhor, Deus, preparai os nossos corações com a força da Vossa graça, para que ao chegar o Cristo, nosso Filho, nos encontre dignos do banquete da vida eterna. Ele mesmo nos sirva o alimento celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Mais um dia com a palavra de Deus, meus queridos irmãos, nos alimentando dessa palavra. É importante já entendermos que toda a liturgia do Advento nos faz enxergar o mistério de como o Senhor virá e de como Ele está chegando a nós. Como precisamos aprestar atenção, não somente na vinda do Senhor, mas como Ele está chegando em nossas almas, em nossos corações, já que a espiritualidade do Advento significa toda e qualquer preparação de sempre mantermos vigilante quando o Senhor chegar. E esta é a pergunta. Será que nós nos mantemos vigilantes diante da chegada de Deus na nossa vida? Será que nós prestamos atenção quando a sua presença está entre nós? Ou será que ainda nós nos questionamos aonde Ele está? Quando eu preciso, quando eu rezo, quando eu necessito. A questão não é a ausência de Deus. A questão é a ausência da nossa visão a Ele. De como nós percebemos. Então, nós precisamos aprender a trabalhar neste tempo do Advento a nossa percepção espiritual e deixar que esta vivência espiritual também purifique a nossa percepção humana. Se nós ficarmos apenas na percepção humana, nós ficaremos no vazio. Nós vamos experimentar, nós vamos sentir o vazio. Vamos sentir a ausência. Mas se partimos do espiritual para iluminar a nossa impotência ou a nossa ausência, nós vamos enxergar quantas visitas e quantas chegadas que Deus teve ou fez em nossa vida. Por isso que a liturgia desse dia, tirada do Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 37, quer nos mostrar realmente o Senhor que veio ao nosso encontro para nos alimentar. Vendo aquela multidão, vendo aqueles que estavam coxos, aleijados, que estavam totalmente doentes, que estavam prostrados, que estavam marginalizados, que estavam com fome, o Senhor vem para estes. Por isso que a chegada de Jesus é sinal de esperança. Nos completa. Completa aquilo que nos manca. Se nós nos sentimos mancados, se nós nos sentimos insuficientes, a chegada de Deus será sempre sinal de presença e de fortalecimento a nós. E a primeira realidade que Jesus, ele ao fazer o milagre da multiplicação dos pães, ele vê a multidão, ele enxerga, ele tem compaixão. Aqui nós encontramos o rosto humano de Deus, o rosto misericordioso, que nos alimenta, senta com a multidão, quer dizer, ele partilha, o verbo sentar significa, ele abaixa até a nossa pobreza, ele compreende o que nós somos, ele não tem medo da nossa pobreza. Esse verbo sentar significa, eu quero ser um com vocês. É o mistério da encarnação. Então, quando nós contemplamos isso, nós enxergamos que todo qualquer providência, todo qualquer alimento que Deus nos dá, é ele mesmo. Ele é a nossa providência. É ele que nos completa. É ele que descendo até nós, nos sustenta, nos apoia, para que assim nós nos sentamos fortalecidos e continuemos a nossa caminhada até o fim de nossos dias. É importante porque há uma dinâmica. O Senhor vem até nós para nos preparar para a sua vida definitiva. Porque assim como ele nos encontrarmos, nós teremos a alegria, a felicidade completa, melhor dizendo, para alcançarmos a sua glória. Não existe nenhuma glória alcançada, se não for, meus irmãos, iniciada pelo processo da misericórdia do Senhor. É interessante aqui o número de quantos que alimentaram. Então, vamos entender que Jesus, ao perguntar para a multidão, ali, vendo a multidão, perguntando, da fome, interrogando aos discípulos quantos pães tem, o número é sete. Sete significa o número da perfeição nas Sagradas Escrituras. O Senhor nos alimenta de uma forma perfeita. O Senhor nos alimenta, a sua providência já nos completa por inteiro. Para que ser feliz fora de Deus, se Deus me completa? Por isso que a vinda de Deus nos completa. Se nós acolhemos esta vinda, será completa em nossa vida. Não precisaremos mais de nada que possa nos alimentar. Basta que eu acolha a presença de Deus. O Senhor me alimentou com sete pães e sete peixes para mostrar que o alimento dEle é perfeito. Me completa, me sacia de uma forma perfeita, que eu não preciso mais de nada, porque a Deus eu tenho tudo. A Deus eu tenho tudo. Por isso que nós temos os sete sacramentos da igreja, que são sete instrumentos, sete sinais eficazes da graça de Deus, que nos sustentam, que nos fortalecem. Eu quero ser um cristão verdadeiro? Eu quero ser um cristão capaz de crescer? Alimenta-se dos sacramentos. Eu quero ser um cristão santo que vive a graça santificante pelo batismo? Alimenta-se dos dons do Espírito Santo. Deixe o Senhor, na sua chegada, deixe o Senhor sentar com você na oração, enquanto você reza e peça. Senhor, que eu enxergue a Tua presença. E ao enxergar a Tua presença, que eu suplique neste momento os dons do Teu Espírito, para que possa alimentar-me a alma, para que possa sustentar-me, para que eu possa me tornar grande ao chegar em Tua estatura, para que a minha alma possa ser completa. Que nós possamos pedir isso ao Senhor, porque aqui é o ponto que vai terminar o Evangelho, eles ficaram o quê? Satisfeitos. Satisfeitos. O que te satisfaz na vida cristã? Isso é celebrar o Natal. O Natal significa que a vinda do Senhor nos causa alegria. Será que a vinda do Senhor me causa alegria? O que eu espero mais de Deus? A questão não é o que eu espero mais de Deus, o que eu devo esperar mais de mim, para que eu possa saciar-me de Deus. Deus quer me saciar, mas será que eu sento com Ele? Será que eu busco? Será que eu me deixo ser tocado por Ele? Será que eu permito que Ele entre no meu deserto, para que eu possa saciar deste banquete? No entanto, o banquete, meus irmãos da vida, o banquete espiritual é a presença de Deus. Se temos Deus, temos o banquete, seja em nossa família, em nossa vida, em nossa vida de trabalho, pois tendo o banquete, que é a presença do próprio Deus, a nossa vida será sempre uma vida de satisfação. Satisfação significa completa, satisfação significa alegria, e satisfação significa o nome em pé, que é sinal da glória de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.